Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje eu vim trazer mais uma decoração de Natal pra você deixar a sua casa super linda pra essa época do ano que é tão incrível e é uma guirlanda super fácil de fazer eu vou montar ela com a minha mãe e eu vou mostrar pra vocês passo a passo de como eu vou fazer ela então já vai deixando seu like, compartilhando com alguém que você gosta e se inscrevendo no canal pra não perder nenhum dos próximos vídeos então vem comigo! Bom gente, então eu vou mostrar pra vocês agora quais são os materiais que a gente vai usar eu comprei várias coisas e eu não sei se eu vou usar tudo isso mas eu vou mostrando pra vocês conforme a gente vai montando então esse círculo aqui ele é em MDF geralmente você encontra nessas casas que vendem esse tipo de material aqui coisa de MDF já cortado essa daqui a gente já tinha, por isso eu não sei o valor que foi pago mas você pode cortar também um círculo assim em papelão que vai dar super certo se o papelão não for tão duro você corta dois e cola, né? eu já vou colocar aqui na tela pra vocês daí o diâmetro dele então o resto dos materiais eu comprei uma fita dessa daqui, ó porque a minha decoração é branca, prata e champanhe e a fita tem 10 metros quase, ó, 9,14 e foi R$19,90 a gente comprou também essas bolinhas aqui menores, ó eu não vou usar tudo isso daqui pra pôr na guirlanda eu vou pôr uma numa árvore que eu comprei também menorzinha e essas bolinhas aqui foram R$9,90 essa aqui e essa daqui menorzinha foi R$10,00 o pacotinho com todas essas daqui tem essas daqui também que são grandes mas eu não sei se a gente vai usar porque a guirlanda é menorzinha, né? e essa aqui foi R$10,00 a gente vai usar também lege desse aqui, né? luzinhas com pilha pra poder colocar na guirlanda e não precisar colocar na tomada o festão na cor que você quiser daí esse aqui foi R$2,00 ó a gente comprou também essas bolinhas aqui pra enfeitar a guirlanda e foi acho que R$2,90 não tenho certeza agora de enfeites a gente comprou esse daqui que é branco, ó esse aqui é um pouco mais chique então o valor dele foi R$11,90 ó, R$11,90 esse daqui que tem glitter também eu já mostrei pra vocês que eu coloquei um desse na minha árvore e eu comprei só um porque a gente desmonta ele e usa a parte separado foi R$3,50 esse daqui, ó que é verde com algumas ponteirinhas vermelhinhas que a gente vai usar essa partezinha verdinha pra colocar em volta foi R$6,90 e a flor que é igual a da minha árvore que é aquelas que eu já mostrei pra vocês R$3,50 o galinho que vem R$5,00 e também como a guirlanda precisa de vários tamanhos de bolinhas a gente comprou essas daqui que é R$4,50 o pacotinho que vem todas essas daqui, ó tem dois pacotinhos deles então agora a gente vai mostrar o passo a passo de como a gente vai montar a nossa guirlanda pra vocês tem também uma pinha mas a gente não sabe se vai usar gente, eu ia usar essa madeirinha aqui que eu falei pra vocês mas eu resolvi fazer um pouco maior então eu vou usar o papelão eu tenho uma caixa aqui eu vou cortar eles pra vocês verem se você quiser usar e fazer um pouco menor ou achar um círculo maior você pode usar o tamanho que você quiser e eu vou cortar agora a minha no papelão pra vocês verem como é que vai ficar eu vou usar esse molde aqui como centro e vou pegar 5cm de fora pra fazer o resto da guirlanda então eu vou mostrar pra vocês então gente eu vou usar esse aqui, ó que é aquele que eu ia fazer eu vou usar como molde e eu vou usar a parte de fora dele só então eu vou fazer o molde da parte de fora com esse aqui como eu tô usando esse aqui pra ser a parte de dentro, né eu vou fazer com a fita métrica e daí eu vou mostrar pra vocês como é que faz ó, já fiz o molde e eu vou usar a fita métrica pra fazer o molde da parte de fora então eu vou medir 6 aqui que é o tamanho que eu quero você pode fazer maior, né e eu vou marcando aqui, ó medir 6 sempre marco aqui em cima que depois eu vou ligar como se fosse um jogo dos pontinhos então, ó, gente eu vou pegar e vou ligando os pontinhos como se fosse aqueles negocinhos de desenho, ó e vou ligar todos os pontinhos até chegar no final agora é só ir cortando então e o segundo você pode usar esse aqui de molde daí e fazer por cima, né então é só cortar então, gente eu vou colar essa parte aqui, ó que é uma das partes da guirlanda com uma cola branca essa daqui é a cascores e você pode você pode usar a cola que você quiser pode usar a cola fente também a gente tá usando essa daqui, ó e eu vou passar com o pincel em volta dela inteira, ó então agora eu vou colar essa parte aqui, ó que é a segunda parte da guirlanda nessa parte aqui que já coloquei cola e como ela tava meio dobrada nessa parte eu coloquei a parte dobrada aqui e a outra que tá dobrada aqui então ela não vai mais dobrar então eu vou virar aqui e vou apertar também pra grudar bem então, gente agora a gente vai colar esse festão aqui, ó e eu vou colocar um pinguinho de cola cola quente daí e eu vou colar bem na beiradinha então o pinguinho de cola aqui, ó e eu aperto e eu vou fazer isso durante a volta inteira e duas vezes então depois eu vou vir e vou colar essa parte aqui também então acompanha aí então assim ficou, ó gente eu já colei aqui foi o finalzinho então eu usei um festão e bem pedacinho do outro ó, esse aqui é só o outro que eu usei então foi um festão e uma pontinha do outro e você pode enrolar também ele aqui na guirlanda, né mas como eu vou encher de bolinhas eu preferi só colocar em volta pra dar um fundo então assim ficou ela inteira com o festão e agora a gente vai decorar ela vou fazer o laço e o laço eu ensinei vocês a fazerem no último vídeo então eu vou deixar aqui no bloco de informações o vídeo onde eu monto a minha árvore de Natal e ensino a fazer esse laço aqui então eu já mostro pra vocês como ele vai ficar pronto e se você quiser saber como fazer é só assistir o último vídeo as maiores daí tem essas daqui que são médias essas daqui que são menores ainda e essas daqui que são bem pequenininhas e eu já tirei o... essa partezinha aqui de cima delas que vem o... o fiozinho aí pra pendurar na árvore eu tirei... opa eu tirei de todas, ó e já deixei ela aqui separadinha eu acho que eu vou usar mais que isso ainda mas daí eu vou mostrando pra vocês o primeiro passo é... como não dá pra segurar certinho as bolas no lugar mas você vai fazendo mais ou menos assim, ó coloca mais ou menos o que você quer no lugar que quer tipo eu sei que o laço vai ficar aqui no meio eu sei que eu quero esse... esse raminho aqui de folhas em algum lugar e as flores então eu dou mais ou menos uma especificada do que eu quero em cada lugar e aí eu vou colando porque depois que colar eu não posso mexer, né? então eu sei mais ou menos onde é que vai as coisas eu vou encher esse lado aqui e essa parte aqui de bolas de todos os tamanhos e aí eu vou mostrando pra vocês como eu tô fazendo, tá? vou deixar o laço de lado agora mas eu sei que esse aqui é o centro onde eu quero colar depois e eu vou começar colando esse aqui que é um ponto bem importante pra... pra eu começar a decorar então eu vou começar colando a parte de baixo e eu vou pôr a cola nele mesmo que fica mais fácil segura bem e agora a gente vai colar o resto da florzinha então eu vou escolher a parte mais grossa aqui do caule pra poder pôr a cola e você já vai modelando pra pôr a onga que você quer agora eu vou colar essas flores aqui nessa ponta aqui do caule então agora a gente vai colar essas bolonas então eu vou colocar a cola na bola eu já estabeleci o lugar que eu quero como as outras coisas então eu já sei aonde eu vou colar eu vou tentar não deixar aparecendo esse friso aqui sempre segura pra ela colar bem certinho gente eu mudei de ângulo agora pra ficar mais fácil de vocês enxergarem o que eu estou fazendo então vamos continuar colando as bolinhas aqui e aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Então eu vou pôr bastante cola aqui E vou assentar essa corrente aqui, ó De um jeito que ela fique certinha na hora que eu for segurar ela pra lá Então eu assentei aqui ela e agora eu vou pôr a bolinha pra esconder Agora eu só vou terminar de colar as outras bolinhas desse lado aqui E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Agora eu só vou colar essa parte aqui que é a parte do final Você pode prender do jeito que você quiser com um fio e tal Eu usei esses arames aqui que vendem em lugar que tem coisas pro Natal mesmo E a gente enrolou dois em volta pra poder fixar bem E agora a parte final estamos colocando o pisca Ele é um pisca assim, ó De bateria, então você desliga e liga ele aqui, de bateria não, de pilha Então você liga só quando quiser e desliga e não precisa ser na tomada Então não fica aquele fio enorme passando Então a diferença é como se empisca E a luz é azul, mas ela combinou com o prata Olha que coisa mais linda que ficou A minha guirlanda Aí da noite se você quiser você pode acender ela, né? Como eu já mostrei pra vocês aqui, ó Ela tem esse... Essa bateria que ela fica escondida Então você acende E você pode colocar a guirlanda onde você quiser, né? Não precisa ser na porta Eu amei a minha guirlanda Então esse foi o vídeo de hoje, gente Eu espero muito, muito que vocês tenham gostado Não se esquece de deixar o seu like Se inscrever no canal E é isso, gente Beijos E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo